Eu olhava o horizonte procurando uma resposta Minhas sentenças caíam como um copo no chão Ele estava sozinho querendo ver o perigo E as pessoas estavam falando de futebol Descobri que o meu mundo estava escondido Meus heróis não passavam de alguns desportais O poder soberano não respeitou o meu tempo Nem pesadetos, nem sonhos, nem alucinações Não tenho nada a perder Eu quero melhor pra mim Não tenho nada a perder Eu quero melhor pra mim Não tenho nada a perder Eu quero melhor pra mim Não tenho nada a perder Eu quero melhor pra mim Eu pagava nas ruas de um mundo perdido E ninguém percebia que eu estava ali Não quero vida vazia, não quero monoclonia Não vou parar de andar nesse caminho sem fim Inteligência e poder Inteligência e poder Inteligência e poder Eu me morrer sem plano Eu já estava cansado de ouvir as mentiras Eu já estava sabendo o que queriam de mim Eu só tenho nada a perder Eu só quero melhor pra mim Não tenho nada a perder Eu só quero melhor pra mim Não tenho nada a vender, eu quero melhor pra mim Não tenho nada a vender, eu quero melhor pra mim Não tenho nada a vender, eu quero melhorar Eu quero melhorar